o salve família firmeza mas um vídeo são domingo daquele modelo brasileiro tô levando um vídeo para vocês que é mostrando para vocês todas as casas com piscina é da nova atualização do rebe né agora começar espiando aqui falar para vocês eu não como olhei em umas três casas com piscina ainda rolai só aquela casa que tem um s e mais duas casas se eu não me engano moro eu vi que vai ver bastante casa com piscina bastante bastante mesmo então vamos tentar explorar aqui o máximo de casa eu consegui moro não sei tá explorar todas as casas com piscina moro o interior deixa assim ó aqui para o carro aqui rapidão calma aí eu tenho um pouquinho de paciência que eu sou aqui para meu carro aqui ligeiro moro escolhi um sonzinho aqui para ela vem um sonzinho um sonzinho esse sonzinho aqui mesmo né e a era roda e essa roda tá um pouquinho estranho nela né um pouquinho estranha essa roda aqui não aqui é roda de um carro de e ligou nesse carro assim convida agora com essa roda um caminhonete tá não bate certo né nossa 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 uma roda dessa aqui ó e até da hora rodona dessa né vou deixar uma roda dessa aqui mesmo eu não vou tá perdendo muito tempo procurando roda né não é não combinou com carro ele não como um carro pode ser uma roda cai nesse carro aqui é roda do golfe né Nossa tá horrível com roda do golfe né e eu vou lançar a roda da s10 e é que fica da hora com a roda da s10 rapaziada e olha esses carros cara caminhonete com essas rodas assim eu não acho muito da hora tem que ser uma roda toda preta então prata tá ligado e não bate muito certo a roda do camaro e essa aqui também não diamantada que fala né essa não e agora deu zebra com a roda para o nosso carro aqui é uma roda para o nosso carro aí o cara vou colocar uma roda qualquer senão vai ficar aqui uns uns 10 minutos procurando roda para o carro e vou acabar não encontrando nada né eu vou ter que colocar nada 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 deixa essa roda aqui mesmo e vamos lá começar a procurar as casas de piscina nós quer ver casa de piscina não modificando caminhoneta né vambora vou começar espiando para essa rua aqui ó que é a rua nova morou a turbona é de 200 tritones é de 200 eu acho louco é demais é o rodão aí ó oi nossa que sorte meus amigos que sorte meus amigos essa casa aqui já tem no jogo não tem piscina moro deixa eu ver se as casinhas aqui tem piscina provavelmente não tem piscina nessas casas não moro é as casas que já tinha antes já ó deixa eu ver essa aqui deixa eu fechar esse anúncio aqui rapidão e aí ó fechar um pouquinho de anúncio moro não tem piscina que o jogo tá rodando mais leve só que não tá com a internet ligada infelizmente moro vamos ver para aqui vamos ver por aqui ó e agora essa aqui ó tem casa com piscina agora que é casa nova aqui tem piscina aqui ó e olha tá vendo que a piscina em formato de um s moro dá um liga aí ó ó formato de s na piscina esse aqui eu já vi já mostrei no vídeo não foi a primeira casa que eu olhei e vamos ver se tem outra mais próxima aqui ó vou fazer o seguinte ó pronto já deixei um pouquinho baixa né ficou uma suspensão razoável ficou até mais bonito o carro assim embaixo né com essa roda e vamos ver outra casa de piscina aqui ó e tem outra aqui ó e essa aqui é grande viu e essa aqui é grande velho deixa eu ver se aquilo que é antiga casa de piscina né não parece não e olha essa aqui tem uma piscina bonita velho olha para essa piscina velho olha para essa piscina meus amigos que louco hein aqui ó linda né linda 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 já olhamos duas casas novas com piscina né e vamos ver outra por aqui e essa já olhamos lá de trás também já olhei né e aqui tem casa não tem casa por aqui né e essa aqui é a casa antiga né já tinha era a primeira casa de piscina que tem no jogo e eu vejo se aqui tem tem não né não tem espaço para piscina aqui aqui e vamos ver aqui tem também parece que as casas antiga que tá no jogo tá ligado não vê piscina o que veio foi novas casas com piscina tá ligado o que tem casa infelizmente é muito apertado não tem nem espaço para piscina essa aqui mesmo tem piscina aí é nova tá ligado vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver olha 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 o lá lá o essa aqui é bonita mano a borda dela né aí chutaram o balde mesmo né ficou top essa casa com piscina vamos procurar outra aqui essa aqui é a terceira casa nova de piscina que nós olha é a terceira casa e aqui será que tem piscina vai uma aparência aqui na casinha espaçosa né não tem piscina e eu vou subir por essa rua aqui ó e deixa eu ver se eu encontro mais casa com piscina aqui ó ali é o mercadão né e ver alguma casa atrás do mercado final né eu vou ver se as ruas aqui não tem casa né vamos pegar nessa rua aqui tem uma casinha aqui ó tem uma casinha aqui ó tem uma casinha nova aqui ó e aqui deve ter uma piscina massa né meu patrão é a mesma casa colher chover 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 nossa aqui no geral ó a piscina não encontrando essa aqui ó então um frio um frio de sonhinho entrando na piscina né ó massa 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 né piscina vamos entrar na nossa bruta de novo e continuar ver se não encontra mais outro aqui moro comenta aí você já andou em todas as casas piscina ou ficou alguma casa que eu não mostrei no vídeo ficou uma casa que eu mostrei no vídeo você não achou ainda no jogo morou e dá essa fortalecida para nós aí ó e aí e aqui acabou né velho chover aqui tem algum portão não que apartamento não tem e não tem essa aqui ó não sei se eu já entrei nessa se é casa do fundo aqui ó e eu vejo aqui ó e é provavelmente entrei nessa casa já que já deixa eu ver eu acho que não né porque tem casa que tem dois portão portão na frente e portão do fundo aqui ó ó essa aqui tá bonita bem e essa tá linda né bem então essa aqui não entrei mais uma casa nova para a lista que eu não perdi até as contagens e essa aqui é a sexta casa né sexta é a quinta e alguma coisa dessa aí ó ó o jardimzinho que tem ali ó ó ó e aí você aqui também não entrei ó e as casas eu tô entrando tô deixando o portão aberto essa aqui é bonita aí olha para essa mano em esse formato de que aqui é parecendo um fígado né não é para isso aí ó essa tá insana cara a água tá bonita né não para aí vem e ali o negócio da churrasqueira que eu vou fazer um mega churrasco né eu vou fazer um churrasco para residencial aqui ó essa é grande vou essa aqui é grande não eu vou ver a foto não é que fica olha espaçosa ela não me alta aqui ó então vai ficar muita casa sem mostrar no vídeo aqui é muita muita mesmo tá e essa parte aqui não tem mais casa tá ligado aqui é só apartamento mesmo nos apartamentos não tem piscina né tem só o subterrâneo ali mas não dá você que não não tem piscina dentro tá ligado chama na sua opinião você acha que tem mais easter egg escondido no jogo ou foi só aquele easter egg de chuva mesmo moro tem um easter egg de chuva no jogo você ativar tem até vídeo no canal também como é que você ativa easter egg de chuva moro para quem não sabe ativar ou só lembrar vou deixar o vídeo no comentário do vídeo fixado ou então na descrição do vídeo moro o que acontece no vídeo na chuva você clica lá e vai aprender a me cativar chuva no jogo moro é todas as casas com piscinas foi mostrado moro se ficou algum aí é eu esqueci ou então não vi moro então é isso deixa o like vamos fortalecer nós aí os for novo no canal se inscreva moro vamos lá vamos lá e essas casas aqui ó mas tem uma piscina nessa casa de ver não é impressão mesmo impressão minha se eu ver é tem piscina não não tem piscina é isso aí todas as casas com piscina da nova atualização foi mostrada com sucesso morou nas casa top só tenho que ativar uma série Zinha né mostrando para vocês é procurando é uma casa nova para mim tá comprando tá ligado então alugando né tá na hora que você vai fazer isso e deixa eu ver e vamos entrar só nessa casa aqui que a casa antiga de piscina a primeira casa de piscina do jogo com esse aqui ó e a piscina dela aqui ficou normal não vi mudança moro é isso deixa o like vamos for novo no canal se inscreva morou falou valeu fui só marcha